Eu sei o que você vai dizer quando a foto aparecer Vai curtir, vai sentir que o destino fez nos conhecer Agarre, não largue essa mão Se nos der sorte vai levar a São João Toda noite eu quero que você diga que a gente... Tem que pensar em algo que fizesse sentindo... Você tá meio melancólica, que isso? O frio... O frio, né? Olá, pessoal! E aí, pessoal? Mais um vlog Você tá animada, hein? Seja animada! Eu tô animada! Achei que eu tava super animada! Nossa, você falou num desânimo! Mais um vlog! Mais um vlog! Pro canal! E aí, o que nós estamos em fazer? Comer! Na altura, o meu rádio tá até doendo! Então, pessoal, hoje... Agora são 5h27! Não escureceu ainda! Não comemos nada ainda! Inclusive, eu tomei um café da manhã antes de correr! Eu fui correr! Resumir pra vocês o que a gente fez hoje! O que a gente fez hoje! Eu acordei 7h! Fiz meu café! E encontrei com dois amigos pra gente correr! A gente correu 20km! Foi punk! Tava muito frio! Mas foi bom! Cheguei em casa! A Bruna já tava arrumando casa! Ajudei ela! E aí? A gente brigou! Tem que contar a realidade no canal! A gente deu uma discussão! Por que a gente brigou? A gente brigou porque... Ai, nem sei porquê... É porque você tá melancólica! Não, é irmão! É porque eu fui falar uma história com o Serol! E ela não presta atenção! Então, aí você já abriu, né? Mulheres! Aí, é... Não, e Serol queria me afumar arrumando... Eu queria me arrumar... Me filmar comigo arrumando casa, velho! Não, eu queria começar o vlog, né? Mostrando que a gente tava arrumando a casa! Você de pijama! Falei, Serol, meu filho, me deu o direito de ser feia! Não, eu só tenho que mostrar a realidade! É o vlog da vida real! Mas então, aí a gente arrumou a casa, né? É... A sua ainda tá bem arrumada, tá sem ter mais relaxado! Não, ainda nós terminamos tudo ainda, mas... Seremos terminar até amanhã! Ai, tive que desentupir a lava-louça! Mas e agora? O que nós vamos fazer? A gente vai comer, fazer compra... Serol vai comprar as coisas, porque até que é fim e diz ele que vai cozinhar hoje! É, vou cozinhar, mas aí o prato não vai ser o que eu escolhi lá, né? Vai ser outro agora! Agora, mas tudo bem! Mas é isso, gente! A gente tá... É... Vamos... Tava gostoso! Tava gostoso! E agora a temperatura... Tava gostoso! 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 disseram que pra mim tava com um rasgadinho, assim, só na bunda, que na verdade também era minha, mas depois ficou pra você, né? Eu tava vendo por serviço com a blusa, né? E você tava vendo. Mas, tipo assim, na minha cabeça, tá só com um rasgadinho pequenininho. Aí eu fui de raiva, entrei num site que eu gosto muito. Não, aí o pior foi eu, tava na fibra, ó, eu tô assim, né? Não é possível que a Bruna tá, ela não tá enxergando que essa blusa tá rasgada, cara, ela tá indo com ele. E a gente tem outras blusas de frio, ela não tava indo. Aí eu fui lá e falei... Não, mas a outra também estava rasgada. Não, a verde, você tem verde e eu tenho aquela outra da... Enfim, tem outras, você tava indo porque você queria. E porque você não... Aí beleza, aí eu falei, seu Bruno, eu vou entrar no site, vou comprar uma blusa pra você, eu fiz a sentar do meu lado. Aí nós entramos no site, esse site é muito bom porque é uma outlet de... Como é que eu falo? É uma outlet que vende essas marcas aqui que a gente precisa, The North Face, Patagônia, essas marcas que realmente aguentam frio. Aí eu fui lá e tinha comprado uma pra mim, tipo assim, lá tem 50% de desconto, 60% de desconto. Essa minha acho que foi 65. 65, ela tava tipo de 340 por 130, né? É, é isso que eu sei. E ela vai de menos 15, menos 5, não é? Hã? Ela é menos 5, é menos 15. Menos 25, eu acho. É, então. Aí a minha é tipo de menos 15 pra menos... Menos 5 pra menos 15. Assim, aguenta o frio, entendeu? Falei com o Bruno, ele vai comprar. Aí compramos. Só que lá também é muita sorte, porque às vezes você não acha o tamanho que você quer, não é todos os tamanhos que você acha. Então você tem que ficar, né, procurando. Eu gosto. Aí esse óculos, inclusive, eu comprei lá. Esse óculos é da... Spy, se eu não me engano. É da Spy. Ele, tipo assim, ele devia ser uns 300, eu comprei ele tipo 75, tava assim, de banana. Aí, é... Então eu gosto muito de comprar lá. Aí foi isso, né? Eu comprei a blusa pra ela. Agora ela tá aqui, gente. Sem blusa rasgada. Blusa de sair. Jeitosinha. É isso. Então agora a gente vai aqui no Brit. Vou mostrar a vista daqui pra vocês. Aqui é um restaurante. Tem dois restaurantes desse aqui em San John. Tem um é Uptown. E tem esse aqui, que é o no Golf Club. Que aqui tem um clube de golfe, né? Quando não tem snow. Vou mostrar pra vocês a dar a vista aqui. Dói o peito só de olhar o jeito que tu posa. Saudades, pontos de esclamação. Você está maravilhosa. O que você vai comer hoje? Não sei, vou ver. O que é que eu vou comer? O fogo. O que você vai comer? O cetajinho vai comer nachos. Olha, eu comer só uma coisa só, né? Não sei o que você tem. Olha. Não tem que fazer, as pessoas fazem, geralmente é que as pessoas fazem reserva para restaurar E a Gijun fez, né? Aí ele ia ver se conseguia, né? É, vai ver se consegue colocar a gente alguma vez Vai dar certo Estamos esperando Prontinho, estamos sentados Comer agora, seu cardápio Não sei o que eu vou comer ainda Como de costume, a gente pediu um meio nachos Barbecue, chicken nachos E eu vou com esses Smokehouse Burger 22 Você tem que pintar a lapinha? É, eu vi E aí, qual que você vai escolher? Até agora, nada Tem chips também Fish and chips? Tem Fish and chips aqui é bom, já comeu uma vez Eu vim aqui, acho que aquela vez, você não veio ainda, eu não Mas aqui tem uma coisa, eles são um restaurante normal à noite E de dia, eu não sei se no inverno é, mas no verão Eles servem café da manhã, breakfast e brunch O brunch daqui é maravilhoso O brunch é tipo... Eu cansei aquele dia, mas eu não pedi Ah, você veio, mas você não comeu, né? É, eu comei nada Eu vi com a galera da corrida e depois a gente veio, não foi? É, antes do aniversário Verdade O brunch é como se fosse um café da manhã, mais pesado, não é? É, é um café da manhã Seria tipo nosso almoço, um grosso, na verdade É, é uma mistura, sim Mas muito bom, muito bom E o preço aqui, muito acessível também Olha, olha Que beauty Esse daqui é diferente, que é feito com batata Mas é muito bom É Maravilhoso Olha Olha só There you go Thank you Olha, olha, olha Tô feliz Hum Mas o arrependimento de não ter pedido o nachos inteiro, hein? Pronto Dona Onça tá com a barriga lotada E agora a gente vai fazer o quê? Comprar Pagar a primeira conta, né, fi? Aham E aí, tava bom? Nota de 0 a 10 Brits Nachos, Fran 10 Nachos 10? Nachos tava 10 Realmente, tava... Não, 9 e meio pra não falar 10 E esse hambúrguer aí? Tava 8 Oito O meu tava 9 Gente, teve a noite de comer, né, amor? Ah, teve a noite Tô com a lombra Nossa Sombrou Acabou hidrato Hoje é nosso... Que delixo Um dia, não Refeição livre, né? É, refeição livre É... Aí a gente comeu E agora a gente vai fazer a compra Será a cozinhar hoje Mas nem vão conseguir comer mais hoje, né? É bom que ele faz uma almocinha Amanhã Mesa posta, né, amor? Chegamos aqui No superstore A uma Mas a gente sempre faz compra aqui Porque é pertinho da nossa casa Assim, é pertinho mesmo Um minuto Um minuto de carro Dois, três, cinco minutos andando É tipo 200 metros É... Aí a gente sempre vem nele fazer compra Bora? Bora gastar dinheiro, né? Será eu todo dia terminar a compra com uma cara de frustração? Não, é porque eu botei Eu gastar dinheiro Com gasolina Com comida Mais ou menos Mas com gasolina É minha frustração E gasolina É um trem assim Tem muito fundamento É gasolina Eu vou ficar pagando caro na gasolina Com comida Você também fica puto Mas todo dia implora Foda Fora dessa linha De amor Agarra e não larga essa mão Se nos der sorte Vai levar São João Normalmente as carnes já ficam pesadas em bandejas Tipo assim, né? Essa aqui que a gente compra outra Por exemplo Tá na promoção Aí já ficam assim, né? Geralmente não tem açougue, né? Açougue você chega, você pede Pede o corte da carne Não Geralmente eles já colocam tudo ali E deixam pra você Isso Entendeu? Mostra qual tipo que é, né? E aí você escolhe E já na bandejinha Pois é E tipo assim Quanto mais picada a carne Mais caro É verdade As peças são mais baratas, né? É verdade Quanto maior você compra Mais barato é Justamente Toda noite eu quero que você Diga que a vida foi feita pra viver Dói o peito só de olhar o jeito que tu posa Saudades, pontos de exclamação Você está maravilhosa A Bare Prado é E aí E aí E aí La 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 Gente, chegamos em casa Os caldeiros ainda estão ali Em cima da mesa Passei ali na casa da minha amiga Comprei um bolinho no pote Que é o melhor que existe De coco com Doce de leite Muito bom Perfeito, perfeito Pra comer agora de sobremesa Existe uma TVzinha, né amor? É, agora sentar no sofá, né? Mostra a pessoa a casa aí, ó Como é que tá ali? Eu não sei que tem que deixar essas cadeiras E é isso, que a Serra Tamo igual o véio Oito horas, abri em boca